Ariane, bom dia pra você. Bom dia, Oloares. Bom dia pra você de casa que tá assistindo a gente. Oloares, essa operação que tá sendo feita em vários estados do Brasil, porque esse grupo criminoso fez vítimas também no Brasil todo. Então são aí os estados Roraima, Pará, Minas Gerais e Goiás. Das 31 pessoas presas, 28 são goianas, são daqui de Goiás. Ou seja, o núcleo desse esquema criminoso agia, estava aqui em Goiás e fazendo vítimas aí em todo o Brasil. É aquele golpe do novo número, sabe, Oloares? Que a gente vive aqui noticiando, mostrando que as pessoas ali são abordadas através do WhatsApp, daquele aplicativo de mensagens, e que se passa por um parente, por um filho, uma filha, pedindo dinheiro emprestado porque ali perdeu a conta ou perdeu o número ou não consegue fazer aquela transferência no momento. E a pessoa querida ali, muitas vezes uma mãe, né, idosa, faz a transferência bancária e só depois descobre que se trata de um golpe. Aqui em Goiás, mais de 300 policiais civis estão envolvidos nesta operação, prendendo essa gente aí. A gente vai entender um pouco mais aqui com o Hilmo Braga, que é gerente de planejamento operacional da Polícia Civil. E ele vai explicar pra gente como que tá sendo esse trabalho aqui em Goiás. Boa tarde. Boa tarde, Oloares, um grande abraço. E uma pronta e imediata resposta da Polícia Civil do Estado de Goiás, em parceria com a brilhante equipe da DEIC, da cidade de Presidente Prudente, no combate a essa modalidade criminológica que tanto nos deixa chateados, agoniados e transtornados, porque vitimizam idosos, vitimizam crianças, colegas, amigos, familiares, que todos os dias têm sido acometidos por esses criminosos. É importante que se diga que a Polícia do Estado de Goiás não tolerará crimes desta natureza. E este é mais um exemplo, uma grande operação. 29 pessoas já estão presas no Estado de Goiás, outras pessoas presas em outros estados, o que demonstra a veemência com que a Polícia Civil combate e vai continuar combatendo crimes desta natureza. Que fique claro que condutas desta feita não serão toleradas pela Polícia Civil. O golpe do faça WhatsApp que realmente acabou se alastrando e, doravante, serão efetivamente combatidos. E a Polícia Civil do Estado de Goiás, como não poderia ser diferente, trabalhou intensamente nesta operação. Foram mais de 300 policiais civis para que nós pudéssemos dar todo o aparato que a DEIC de São Paulo precisava, para que nós pudéssemos dar então essa resposta e trazer uma segurança que a nossa população de Goiás precisa e merece. Há uma integração das polícias em todo o Brasil para conseguir atingir uma magnitude tão grande como é dessa operação? Exatamente. Não há como ser diferente, porque o crime de fraude eletrônica, seja estelionato ou furto mediante fraude, ele acaba tendo essa interestadualidade natural. Ou seja, criminosos executam crimes de um Estado, utilizam laranjas com as contas em outros e as vítimas, por vezes, estão ainda em um terceiro Estado. Então é importante que as Polícias Civis falem a mesma língua, troquem informações. E o mais importante, presidam essas investigações com muita pujança para que essas prisões possam ser deferidas. Não é tão simples como parece decretos de prisão preventiva que fazem com que esses criminosos fiquem efetivamente presos por um longo período, dando mais tranquilidade para a nossa população. E agora a gente vai conversar aqui, Luares, obrigada, viu, Rion, por ter esclarecido tudo isso para a gente, como está sendo esse trabalho aqui em Goiás, porque começou lá em São Paulo. Está aqui o delegado de São Paulo, Pablo França, que começou essa investigação através de uma pessoa que chegou lá com um prejuízo de mais de 30 mil reais, uma senhora que tinha sido vítima de um golpe? Isso mesmo, boa tarde a todos. Fomos procurados por uma senhora, é um crime que não há escolha de classe social, são escolhas aleatórias em redes sociais. Essa vítima nos procura, narra que foi vítima, depositou quase 35 mil reais para quem ela pensava ser a filha. E depois, descoberto que eram criminosos, fizemos o registro, passamos a monitorar quantos desses registros haviam na região, vimos que não era um caso isolado, e sim vários casos. Passamos, então, a investigar com todas as fontes abertas e fechadas do nosso setor de inteligência, chamado SECODE de lá, e conseguimos, depois de seis meses de investigação, identificar, em tese, o que parece ser a maior organização criminosa desse tipo de crime cometido no Brasil. São 41 alvos identificados, são pessoas homens e mulheres, predominantemente aqui do Estado de Goiás, mas alguns de outros estados, e hoje a ação foi encurtada, ou seja, nós entendemos melhor elaborar a ação rapidamente, porque a organização não para, então são muitas vítimas cotidianamente, então a ação invasiva foi necessária, e por isso o contato direto com a Polícia Civil do Estado de Goiás, enxergamos a Polícia Civil como uma única, ou uma unidade de Polícia Judiciária do Brasil, e todo o aparato operacional, equipamento, levantamento, informações, foi feito em coautoria, e com essa ajuda e auxílio é que acontece dando uma bem-sucedida ação e a pressão de tantas pessoas. Delegado, agora 41 pessoas, 41 alvos, como que esse pessoal agia? Eles dividem as suas funções como toda organização criminosa, a liderança inventa o tipo de crime, dá o aparato financeiro para o início, como se fosse paralelamente uma empresa, só que espúria. Além da liderança, tem aqueles que fazem os contatos com essas vítimas, contatos diretos, a investigação chama de two-face. Além disso, existem os responsáveis por operacionalizar contas, porque os valores são depositados em transferências bancárias, ou PIX, ou pagamentos de boletos. Esse dinheiro entra na conta e ele tem que sumir, desaparecer, para dar um ar de branqueamento desse dinheiro espúrio. Além dessas pessoas, os próprios correntistas que faziam a parte, que são comissionados, emprestam contas para crimes, e a gente tem que atuar com muita veemência contra os correntistas, porque não é só um crime, só um empréstimo. Se não há atuação dos correntistas, nenhuma organização criminosa é possível de sobrevivência. E, além deles, pessoas eram contratadas para a organização para cadastros de chips falsos. Então, se a vítima é escolhida lá em Presidente Prudente, onde o DDD 18, é cadastrado um chip com DDD 18 para dar o ar da fraude, e é escolhida também uma vítima de lá da cidade, com um nome CPF qualquer, é cadastrado, essa falsidade é cometida, e o lucro disso é particionado. Cada um leva, a DPD da sua participação, um percentual. Então, todo esse grupo trouxe à Polícia Judiciária provas para que possibilitasse o parecer favorável do Ministério Público e a decretação da prisão preventiva de todos eles. Importante que se diga que, mesmo que nem todos sejam presos nessa data, a Polícia Civil não parará as suas diligências até que todos sejam evidamente presos. E aí fica aquela curiosidade. Como que eles escolhiam as vítimas? Aleatórias? Ou elas mesmo, ali pela rede social, acabam dando uma bandeira, uma pista da própria vida? Pela investigação, as escolhas, elas são efetivamente aleatórias. Normalmente são cadastros de redes sociais de cadastros de pessoas públicas, onde não há nenhum filtro, nenhum bloqueio. Essa pessoa escolhida passa o grupo criminoso a fazer um trabalho de inteligências avessas. Então, ele entra na rede social, verifica quem é pai, mãe, amigo, sócio, primo, e passa, utilizando a fotografia dessa vítima aleatória, a fazer pedidos financeiros para todas essas vítimas. E isso movimenta valores incalculáveis para essa organização hoje presa. Oloares, alguma pergunta? Eu queria saber o perfil dessas pessoas, Ariane. São realmente, eram criminosos com vários antecedentes? Ou eram pessoas que tinham uma fachada de uma vida normal, mas que por trás dos panos aí, acabavam se envolvendo com o crime? O apresentador, Oloares Ferreira, perguntou sobre o perfil dessas pessoas. Qual é o perfil desses criminosos? Já tem passagens ou não? Os 41 que tiveram a prisão preventiva decretada, apenas um tinha antecedente criminal. Todos os demais são primários, predominantemente pessoas jovens, jovens entre 20 a 26 anos, predominantemente, à exceção dos correntistas, que aí é aleatório a idade, mas os aplicadores efetivamente dos crimes são jovens com conhecimento eletrônico, conhecimento da internet, que ao invés de aproveitar o bônus que a globalização traz, vem com o ônus dos crimes que essas fraudes eletrônicas acabam acontecendo. É o dinheiro fácil por jovens que entendem minimamente a internet. Olha pra você ver, né, Oloares, que a gente às vezes pensa que quem pratica esse golpe é aquela pessoa que está às vezes até presa, só que nessa investigação mostrou que todas as pessoas presas até agora estavam soltas, realmente ali usando esse tipo de golpe como um trabalho. Obrigado, Ariane. Parabéns aí pela integração das polícias de Goiás e São Paulo, conseguiu colocar atrás das grades, só que no estado de Goiás até agora, 29 pessoas. Obrigado, Ariane. Obrigado, Ariane.